O Léo Santos abriu o placar para o Corinthians. O Maicon ampliou com um bolaço de fora da área. Guarani ainda descontou com o João Vitor, tocando por cima do goleiro. O Corinthians classificado para as oitavas de final. Já hoje à noite para os Estados Unidos, onde vai disputar o torneio da Flórida. Então vamos direto para a redação do Globo Esporte conversar com o Marco Aurélio Souza. Eu tenho uma pergunta fácil para você, Marco Aurélio. Se já saiu a lista dos jogadores que vão para os Estados Unidos e se o Pato vai ou não vai para os Estados Unidos. Boa tarde para você. Boa tarde, Abel. Realmente essa sua pergunta é muito fácil, mas infelizmente ainda não posso responder. Pelo seguinte, Corinthians treina hoje à tarde. E a lista, essa lista dos jogadores que vão para o torneio da Flórida, ela só sai depois desse treinamento de hoje à tarde e o Corinthians viaja à noite. O Pato, a princípio, está nessa lista. Ele não foi negociado, deve ir para os Estados Unidos, mas a confirmação é hoje à noite. O Cássio também está nessa lista. Deve viajar, já que a negociação dele lá para o futebol turco ainda não se confirmou, ainda não aconteceu de fato. Então, Cássio também deve viajar. E agora, Abel, olha só o que disse o Rodriguinho sobre a situação do Cássio. E se vai, não vai. Olha, foi até engraçado, né? Porque eles saíram do vestiário ali agora, ele falou assim, ó, ninguém me pergunta mais quando eu vou embora, tá? Deixa quieto. Se eu não aparecer mais é porque eu fui embora. Então, é bem por aí. Ou seja, todo mundo também está perguntando isso para o Cássio, se ele vai ou não embora. Sobre o Luciano, Abel, teve aquela lesão grave no jogo contra o Santos, lesão do ligamento cruzado. Já está correndo, já está treinando fisicamente e até março já deve reforçar o Corinthians. Abel. E aí E aí E aí E aí Obrigado.